E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês mais um vídeo de respondendo inscritos. Faz muito tempo que eu não faço, mas estamos trazendo aqui de volta esse quadro, que eu sei que vocês gostam muito. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, a primeira pergunta é da Amandinha. Ela pergunta, qual Alien Dominitrix você menos gosta, Daniel? E qual é o que você mais curte? Manda um abraço, por favor, eu gosto muito de você, cara. Então um abraço aí, Amandinha. E assim, o Alien que eu menos gosto, eu já falei aqui, né? Eu acho que muitos inscritos antigos sabem qual é o Alien que eu mais gosto. E o Alien que eu menos gosto, mas enfim, falado não, porque tem muito inscrito novo aqui que não sabe. Que o Alien que eu menos gosto, primeiramente, é o Alcatruta. Porque eu acho que ele é realmente o pior. Até o pior, eu curto mais, por causa que ele tem a indestrutibilidade, entendeu? Ele tem uma utilidade ali, entendeu? O bem que foi, vamos dizer assim, que preconceituoso, ou não entendeu o que o Alien faz direito, A gente já julgou ali, não, o pior, pronto, entendeu? Só que ele não é o pior ali, o pior é o Alcatruta, porque pra mim não tem a utilidade dele existir. Porque tem, ah, ele é um Alien que respira embaixo d'água, um Alien aquático. Só que o Ben tem outros Ali melhores, que tem mais funções, tudo mais, entendeu? Então eu acho que ele é um Ali mais a level comic, eu entendo o propósito dele, que é pra mostrar que o Omnitrix, ele é um aparelho feito assim pra paz, e não é obrigado a ter Alien super poderosa, né? E tudo mais. Só que ele não é assim pro Ben tá usando toda hora, assim, tá entendendo? Tem momento que o Ben virava ele ali, que era só alívio comic, a gente queria que ele virasse um Alien mais da hora, e não, ele virava o Alcatruta. Ele não se decepcionava, entendeu? Aí é mais por causa dessa parte que eu não curto muito ele. Eu sei que tem gente que curte, acha ele engraçado, mas eu não curto não. Agora o XLR8 é o meu Alien favorito aí, pra quem não sabe, por causa que eu curto essa vibe de super velocidade. Cara, tem um vídeo aí do canal do Tio Camisa Azul, né? Que pra quem não sabe, não sou eu ali, viu, cara? É um inscrito meu que ele criou o canal aí, baseado na minha camisa azul. E é um vídeo todo falando do XLR8, porque que ele é o melhor Alien, e realmente é tudo aquilo ali, entendeu? Por causa que ele que me fez aprofundar mais sobre os velocistas, foi através dele que eu comecei a gostar mais do Flash. Eu acho que eu gosto de super velocidade, o visual dele eu curto muito. A opinião lá do Tio Camisa Azul cola muito com a minha. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar o vídeo que ele fez aí no card. Mas basicamente é isso, entendeu? Eu gosto dele por causa da velocidade, porque ele é muito nostálgico. Os melhores aí do clássico mesmo, é isso. Pergunta do Derek André Ramos. O Ben do Reboot é mais forte que do clássico? Essa daí é a pergunta, né? A pergunta de hoje, a pergunta do título. Então vamos lá. Ó, a gente pegar o Ben do Reboot e o Ben do Clássico, são, assim, bens com personalidades um pouco diferentes em algumas coisas, em alguns aspectos. Tipo, o Ben do Reboot, ele gosta da Gwen, tanto que ele ficou chateado quando a Gwen, ele confiou mais na mortrança do que do próprio primo. Já o Ben do Clássico, ele tem a rivalidade ali com a Gwen, claro. Ele gosta da Gwen, no fundo, eles se gostam sim, se gostam muito. Tanto que o Ben, ele ficou chateado ali, ele ficou pistola mesmo, frustrado. Ficou se culpando, além de dizer, devia ter sido eu, devia ter sido eu. Quando o Florano pegou a Gwen ali, pensou que a Gwen estava morta lá no filme do Segredo de Dona e Tricks. E quando viu que ela estava viva, ele ficou alegre, correu pra abraçar ela, entendeu? Foi uma cena emocionante, isso mostra que eles se importam, assim, com ela. Só que, na maioria das vezes, a gente vê o lado que eles estão brigando. Já o Ben do Reboot não é assim com a Gwen, eles se dão bem. Então eles têm essa distinção aí de personalidade por causa desses aspectos. Só que em relação a, assim, o fardo mais emocional, entendeu? Aquela coisa de, tipo assim, o Ben do Reboot, ele ter aquele medo, sentir a sensação do perigo. Ele não tinha até o homem engano, em que apareceu o Vilgax, ele realmente sentiu medo ali, se sentiu ameaçado. Além do fato que o Ben do Clássico, ele tem essa vibe de fazer as brincadeiras, fazer a piada pra esconder que tá sentindo medo. Porque quando for na hora de virar herói, ele saber fazer a coisa certa, ele tem um momento de ficar certo, tem um momento de fazer piada, entendeu? Os dois Ben têm essa ação. Você parar de discordar do Ben do Reboot ser sério, mas ele tem um momento ali do Reboot que ele fica sério mesmo quando é preciso. É porque a gente não vê muito que o Reboot é mais bobinho, mas ele tem assim como tinha no Clássico, tá ligado? Agora, em questão de força, é porque o Ben do Clássico, ele mostra feitos, assim, com usagens dele muito grandiosos, se for comparar com os do Reboot. Pelo menos, assim, na primeira temporada, a gente vê que o Ben, ele não tinha toda aquela diversidade de poderes pra usar com usagens. Não, eles usavam uma coisa simples, assim. Agora, se for comparar com o Ben do Clássico, ele tinha mais do que aproveitar dos aliens, tá entendendo? Então, por causa disso, por causa da experiência maior que o Ben do Clássico teria com os aliens dele do que o do Reboot, ele poderia ganhar. Ele ganharia ali numa luta. Se for o Ben do Reboot da primeira temporada. Agora, se for o da segunda que tem os Omni Hunters, ou o da quarta que tem os Omni Keys, e no filme que tem o Omni Nauta, aí o Ben do Reboot ganharia, por causa que ele teria a vantagem ali, por causa que é um boost, entendeu? Assim, não dá pra considerar que o Ben do Clássico teria a mesma configuração, pra ter ali as famas Omni Hunters, Omni Keys, Omni Nauta, entendeu? É uma pergunta que a gente tem que fazer pro Danica. Mas, o Ben do Reboot, ele tem ali a vantagem. Mesmo o quatro braço do Prime sendo mais forte, que o Enormonstrat no Reboot é o contrário, o Enormonstrat do Reboot é mais forte que o quatro braço. Só que, mesmo assim, o quatro braço sendo mais forte, o quatro braço Omni Hunters, por exemplo, pelo poder do Shot Rock, ele fica mais forte, ganha um boost maior, entendeu? Então, depende muito da situação ali, tá ligado? Se for, assim, sem Omni Keys, sem Omni Hunters, o Ben do Clássico teria, sim, a vantagem, pelos maiores feitos aí, em comparação com os do Reboot em relação a poderes e tudo mais. Só que o do Reboot com essas formas, ele teria a vantagem. Então, depende muito da situação, do cenário ali. Pergunta do T. Vamos te chamar de Ultra-T. Você gosta de Mutant Rex? Cara, é um dos melhores desenhos, assim, que eu assistia no SBT, quando eu bati o olho. Caraca, bicho, que desenho top! Porque era na época que a Cartoon tava lançando aqueles desenhos, assim, mais sérios, né? Tipo, Titã Simbiônico, o Scooby-Doo Mystery S.A., o Ben 10, o Super Marcella e o Enes, né? Então, pra mim, foi um desenho que marcou, principalmente no crossover de Ben 10 e o Mutant Rex, era um desenho que, pra mim, na minha opinião, é o melhor crossover. É um desenho muito da hora. Eu fiquei triste que foi cancelar e tudo mais. Só que é um desenho que, pra mim, marcou muito. E eu tô feliz aqui. Ele vai retornar aí no Reboot. Pergunta do Nicholas Lucas. Se a camisa do Ben do Reboot é verde, porque o quatro braços do Reboot tem a camisa do Clássico? É porque a configuração do padrão de roupa do usuário no Reboot é aleatória. Tipo, o Ben do Reboot, ele teve, né? A camisa branca, a camisa do Ben do Clássico, antes de ganhar o Omnitrix. Só que, pela aleatória do Omnitrix, o padrão ali de roupa ser diferente do Clássico, não é um negócio padronizado pra ser a mesma roupa do usuário. Nem sempre é assim. Então, o quatro braços acabou ganhando aquela roupa ali, branca, que ele usava antes de ganhar o Omnitrix. Só que é uma coincidência, né? Porque é o mesmo visual ali do quatro braços do Clássico, né? Só que o quesito é esse. Por causa que, até quando o Billy Billions, ele virou o quatro braços, ele tava com aquela roupa branca, o esquilo também, ele tá, quando virou o quatro braços, ele tava com a camisa branca, entendeu? Então, é um padrão ali que o Ben não configurou. É porque é daquele jeito ali mesmo, entendeu? Que é pra ser um negócio aleatório. Então, por isso que o quatro braços não tem a roupa, aquela roupa verde e tudo mais. Alguns ali tem como massa cinzenta, ele tem a roupa verde, né? Mas isso aí vai de cada área, entendeu? Cada área tem um padrão de roupa diferente. Diferente do Clássico, do Omnivest. E no Supremacia, alguns aliás do Clássico, se for o quatro braços, que foi configurado pra ter aquela roupa de tetramente normal mesmo, que o Albert colocou. Mas outros aliás, assim, Sektor, de Shigeru, eles tinham o padrão ali de roupa do Clássico. Pergunta do anime, se são legais? Cara, isso não é uma pergunta, mas, sério, eu tô muito feliz, pois eu vou ganhar o Omnitrix do Ben 10 Rebote de luxo. Agora eu sei uma pergunta, beleza. Você tem algum brinquedo de... Um brinquedo, um boneco, Omnitrix de brinquedo? Cara, assim, eu tenho ali, eu até já mostrei, assim, em vídeo, se eu não me engano, que é o Macacarinha Supremo, só que, assim, eu vou comprar mais, entendeu? Eu tenho só um, mas eu vou comprar umas bonequinhas pra fazer todo um cenário, né? Eu vou melhorar aqui, entende? Ah, a qualidade do canal, com uma câmera melhor. Aí eu vou gravar mais, já, assim, cenário, como for o React e tudo mais. Eu vou fazer um cenarzinho, botar um boneco, eu vou organizar direitinho, beleza? Pergunta do Júlio César. Por que o raio do contratempo, junto com o Ultra-T do Ben 10 III, não foi páreo para o raio do Maltrond? Sendo que o contratempo é muito forte, ainda com o Ultra-T do Ben 10 III, no caso, o Bolha Técnica, né? É porque, assim, mesmo o contratempo, sendo o ápice da espécie, aquele negócio todo, o Maltrond, ele é um crono-sapiano velhão. Ele não é, assim, o mais poderoso, mas ele, com certeza, está entre um dos mais poderosos crono-sapiens. Já o contratempo do Ben, do universo, ele tem 16 anos, entendeu? Então, ele não tem todo aquele conhecimento de tempo que o Maltrond tem. Então, por causa desses fatores, isso faz com que o Maltrond, ele seja ali bem mais poderoso. mesmo se na fusão ali, o Mecha-Morph do Ben 10 III ajudando ali a ser uma fusão ali mais poderosa, mas mesmo assim, ele não tem o conhecimento do tempo que o Maltrond tem e isso acaba fazendo com que o Maltrond seja mais poderoso que ele, entendeu? Essa questão aí de ser mais velho influencia sim. Pergunta do Professor Sonic. O Friagem conseguiria descer uma gelada pro Vovô Max? Então, segundo o rap do Iron Mask, se você não viu, clica aí no card, conseguiria sim. Mas então, é isso, né, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vai comentar aí quais as perguntas que vocês acharam mais interessantes. Também, comenta aí, vai sempre comentando. Quando eu posto na aba Comunidades, vocês vão lá, façam suas perguntas que eu vou aqui selecionar as melhores e terá dúvida pra vocês, beleza? E é isso. Comenta aí, hashtag Rumo ao 100 mil, que, cara, tá muito perto do meu, quero logo chegar aí. Porque quando chegar no 100 mil, cara, vai ser um sonho realizado, vai acontecer muita coisa da hora no canal. E é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!